E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Free Fire. Se você é novo no canal, se inscreve. Se você é antigo aí ou novo também, não importa, não se esqueça de deixar o seu like se gostar do vídeo, porque é muito importante, demorou? Vambora! Ahn... Aonde vamos cair, velho? Eu ainda não sei. Bom, eu vou pular e vou ver o que acontece, velho. Na real... Não, mas acho que eu acertei a direção, olha, essa filarejinha, essa fábrica aqui, ó. Um nela, velho, parece ser o mais interessante por enquanto. A gente vai jogar por aqui, vai cair. Mano, então estamos jogando Free Fire, pra você que tá boiando o que, né, que é antigo no canal. Fala, que joguei esse? Free Fire é um jogo de mobile grátis, é Battle Royale. Tem um feedback do caralho, vocês gostaram muito. Eu tô me divertindo pra caramba de jogar. Tem uma pegada bem estratégica que eu gosto, sabe, num Battle Royale, assim. Posicionar minha estratégia, saber a treta que você vai entrar, tudo isso é muito importante. E deixa a gameplay muito da hora e eu tô me divertindo pra caramba jogando e vocês estão curtindo. Então, vambora, mano. Enquanto vocês curtirem, vamos aí. E por trazer também o Free Fire, uma porrada de empresa tá mandando e-mail. Pra eu gravar outros FPS, outros... Outros Battle Royales, velho. Tem uma porrada de Battle Royale asiático e tal. Se vocês tiverem interesse, manda aí nos comentários, já ouviram falar de algum e tal. Eu tô realmente procurando esse conteúdo aí pra trazer pra vocês. Então, até porque o pessoal gosta, tá? E tem muita opção, e tem muita plataforma, e tem muito estilo, tá ligado? Tem quem não goste, por exemplo, do PUBG e do Fortnite, tá ligado? Ou quem não tem como jogar no... Bom, tá o colete top. Esse aqui é o colete mais top, não é? Eu ia tentar dar um jeito de chegar ali, mas eu não tô conseguindo. Então, assim, mano. Então, tem muito jogo desse estilo pra trazer, mas eu queria saber se vocês curtem a ideia, tá ligado? Se vocês curtirem, a gente traz mais e mais... Mano, você tá brincando? Essa aqui é uma granadeira. Mano, você tá brincando? Essa aqui é uma granadeira. Caraca, cuzão! Que da hora, velho! Vou usar essa bagaça, mano. Que animal. Não sabia que tinha isso aqui no... No... No Free Fire, não, mano. Mas agora a pergunta é, como é que eu vou pra essas caixas aqui? Será que daqui eu vou conseguir... Ah, peraí, cheguei. É isso que eu queria. Mas eu pensei que era um assalto ali de baixo, mas tudo bem. Tá valendo. Aqui tem um capa 2. Magic Kit. A gente caiu num bom lugar pra loot, mas péssimo pra treta, né? Pra se a galera cair aqui, eu ainda preciso pegar a manha de queda da galera, tá ligado? Eu quero cair aonde o UFO come, mano. Pô, já 13, já morreram e eu nem... 21, velho. Quando é que será a galera que cai, velho, nesse jogo? Vocês estão nos comentários aí? Vocês jogam, que eu já percebi, tá ligado? Sempre tem uns comentários malucos aí que manja. Me ajudem, por favor. Onde eu caio, velho? Pra comprar treta. Eu não quero cair safe, não, mano. Não, parece que eu tô caindo safe pra fugir da treta, tá ligado? E não, eu só não sei onde cair mesmo. Se eu soubesse onde tá a treta, eu tava na treta. Mas tudo bem. É bom que a gente vai lootar de boa. A gente vai comprar as tretas boladíssimo, né, velho? Cartuchos expandidos, caralho, tudo. Eu peguei mira? Não, mira eu não peguei, não. Tem coisa por aqui, mas nada que eu precise. Mano, eu vou lootear tranquilão, tá ligado? Eu vou aproveitar, mano, que eu caí suave. Uma coisa que eu gostei desse jogo aqui é o loot ser... Opa! Desculpa, queridos. Também que o YouTube não passa gripe, hein? Nossa, estavam todos gripados aí agora. É. Ou talvez você esteja, né? Olha! Só porque eu falei, mano. Obrigado aí pra todo mundo que viu espirrando e já falou na cabeça aí. Saúde, Pati. É nóis. Então, mano. Nem lembro o que eu tava falando. Ah, é. Depois me dá um toque aí onde tem a treta, a pança, pra eu cair. Que beleza, tipo, aqui vai ficar mais fácil de ganhar, tá ligado? Eu vou tá com loot, pança... Opa, ali, ó. Retiro pra cacete, né, velho? Tava de uma mirinha com o zoom, né, velho? Mas tudo bem. Vai, tá valendo. Ô, louco, aí foi nice. Granadinha. Granadinha. Medio kitzinho. Mano, oito medkits, velho. Oficialmente, estamos tranquilos agora. Tô dando na dele, velho. Queria matar alguém em granadeira. Daqui a pouco a gente pega um distraído aí. Tamo na safe, o que é bem interessante também. Já judiza bastante o nosso trampo. Tem um cara morto aqui. Não temos nada que a gente tenha interesse. Vamos continuar andando, velho. Ô, vocês jogam isso aqui na aula, velho? Bem que a gente tá aí, não sei, não sei a cidade de vocês. Aqui é feriado. Mas vocês tão jogando isso aqui na Free Fire na aula, velho? Nossa, eu tenho muita dó do professor de vocês, na moral. Meu tempo não tinha esses joguinhos maneiros assim, não, velho. Oficialmente, se tivesse... Vixi. A M14 é uma... é uma assault? Vamos ver isso aqui. Eu vou manter a minha, velho. Eu não vou resistir, não. Eu tô riscando muito. Eu tropeço a munição de SMG. Não precisa mais disso. Isso aqui eu preciso. Tinha a munição de AR aqui também, não tinha? Eu tinha impressão. Bom. Teve muita impressão que tinha munição de AR, mas não tem. Então, vambora. Vamos passar por aqui e vamos sair fora. Por enquanto, a gente tá tranquilaço, velho. A partida foi muito easy. Eu caí longe da treta, né, mano? Eu não queria. Ah, que coisa. Não, que coisa. Bom, vamos continuar avançando, né? O único jeito da gente achar treta é a gente continuar avançando. Tem até um cogumelinho aqui. É sempre interessante achar esses cogumelos, porque eles dão aquele healing progressivo, né? Sempre que você tomar dano, você terrila um pouco. Então, tomar uma bala, se eu me esconder, tá suave. Tem um jeep ali dentro. Tô ouvindo barulho de carro ali, ó. Passou. Ai, ai, tem que carregar, cacete. Nossa! Que bazucada na cara! Tomou, hein, papudão. Nossa! Que tiro, moleque! Que tiro! E o maluco tava nervoso ali, velho. Eu tenho que ganhar uma 4x de brinde. Uma escarzinha. Oh, na moral. Altos presentes, irmão. Muito, muito very tense. Silenciador! Tamo recarregado aqui, tamo recarregado aqui. Deixa eu ver como é que ficou aqui a parada. O silenciador. Eu quero pôr o silenciador na minha arma, mané. Nossa, moleque! Tamo bolado demais. Uou, essa é esse tiro de lança granada na cabeça, filho. Que coisa linda, velho. Estou tornando o maluco em pó. Tá maluco. Segura a nós, fio. Vamos continuar só avançando agora cautelosamente e procurando inimigos. Deixa eu ver o barulhinho. Nossa, zero! Filhão, GG. Tamo muito equipado pra vitória. Tá maluco, velho. Não tô pegando a pistola porque eu não tô vendo a necessidade, velho. Normalmente você pega o pente estendido, 48 balas na sua assalte. Logo eu vou ficar louco. Vamos ao airdropzinho, vamos ao airdropzinho, airdropzinho pra nozes. Eita, mas pera aí que... Ué, o que é aquilo ali? Precisa ter uma marcação. Ah, eu devo ter pingado sem querer, né? Esquece. Uma marcação azul no mapa ali, fiquei ué. Mas tá suave. Vamos correr nesse airdrop. Porque sempre tem umas coisinhas, né? A grosa é padrão, mano. Sempre tem uma grosa nos airdrops. Ai, lascou. Carofa. Double kill nice. Mas eu não tenho certeza se isso era o cara do carro, não. Ou ele foi muito rápido, ele foi muito rápido. Cadê meu airdrop? Alguém pegou. Não pegou? Por isso saiu o raio amarelo de cima? Ali, ó. Caralho, tava com muito armor esse maluco, velho. Foi ele que pegou o airdrop, vamos lá. Nossa, foi tensa a treta. Eu comecei a atirar o maluco não tomando dano, velho. Falei, ih, lascou. Bom, meu capacete é um negócio tão maneiro. A gente já tá de granadeira. Mais um magic kitzinho show aqui. Então, mano. Vamos ver o que tem nessa brincadeira aqui. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Eu peguei a... Ela tem a skin da Dragon Lore? Sério? É tipo uma Dragon Lore. Beleza, eu acho uma Dragon Lore no Free Fire. Tá maneiro. Tá maneiro. O tiro da granadeira e a Dragon Lore dourada ali, mano. Tá, mano. Não vai ser uma arma excelente pra usar, não. Até porque a prisão aqui não é das mais legais. Mas vamos experimentar, velho. Às vezes, se eu matar o cara numa bala só, vai ser muito legal. Puta vida. Tem 11 vivos, a gente já matou 5. O que é interessante. Matamos 10% do servidor aí. Mesmo a gente ficando não muito bem, né? No meio da treta do jeito que eu queria. Ô, louco! Vocês viram isso aí? Fique a dúvida, né? Beleza. Mano, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi lag. Eu não sei qual é que foi, tá ligado? Vou pegar a panelinha que protege a bunda. Mas deu certo. Vou reclamar? Não. Tá bom, ó. Matamos, matamos. Eu só não gosto de ficar na cidade assim porque eu acho meio calço. Vocês viram, ele chegou voando. Eu não sei o que aconteceu. Ou ele tava de hack, ou deu lag. Eu não sei o que rolou. Mas tá bom. Dane-se. Vou ficar questionando muito, não. Vamos só continuar avançando. Tem um outro airdrop lá na frente. A gente tá de AWM. Pode ser uma boa ideia. Ou não. Né? Oh, cacete. Vamos passar um airdrop lá. Opa! Devei um cara daqui, hein? Passou ali. Calma. Ah, garoto! Vambora! Tão pegando as manhas já. Três balitas de AWM, você mata o cara, né? Isso é bom. Mentira que eu coloquei um silenciador na AWM. Mentira que dá pra ampliar o pente da AWM. Que? Mano, que insano, velho. Que da hora. Mano, achei uma AWM Dragon Lord no Free Fire silenciada, tio. Esse vídeo foi topíssimo, hein, velho. É granadeira na cabeça. É a AWM silenciosa. Ó, o bagulho é louco, hein, parça. Olha, olha, olha. Lascou, vou morrer. Você quer morrer, velho. Você quer morrer por ter sido abusado, mano. É aquilo, velho. Esse cara vai vir na sua direção. Pudiu alguma coisa ali, mas eu acho que foi Red Zone. Eu tô tranquilo. O cara tá vindo na sua direção, velho. Você puxar a AWM é embaçado por causa que a sensibilidade aqui é embaçada, velho. Dois paris pra você puxar arma e matar o maluco. Tá, ok. Eu tô com 13 medkits, não faz o menor sentido de eu economizar. O tempo de rodar ele é muito rápido, então dá pra rodar de boa e dá pra continuar avançando. E caiu mais um airdrop do nosso lado, irmão. Essa é a truta, ligado? A gente pode comprar essa treta ou não. São quatro pessoas vivas. A gente tá com a nossa AWM com pente estendida e silenciador. Uma SCAR silenciada também, estendida. Tudo que tem direito de item, a gente achou, velho. Ó, a plantinha vermelha ali. Eu acho interessante já. Vale a pena o sacrifício, tá ligado? O risco. É a plantinha aqui e tem uma lá embaixo. Porque, irmão, às vezes isso aqui é o que te ajuda a tancar uma treta, tá ligado? Ó o cara ali, ó o cara ali, ó. Nossa! Tomou famoso, filho. Tomou o famoso bocão. Ah, agora ela sepou. Eu não tô nem vendo de onde o cara tá. Peraí. Ele tá me vendo. Isso é embaçadíssimo. Mais um morto. Beleza. Falta um, velho. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Ferrou. Booyah! Mais uma vitória pra conta, filhão. Vê com nóis. Aqui é na AWM Dragon Lore. 11 plus. Tô! Até caí fora da treta. Deu bom. Se você gostou, deixa o seu like. Quer mais? Free Fire, deixa aí. Eu vou tentar lembrar de deixar a playlist com todos os vídeos de Free Fire aí na descrição. Demorou? É nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau.